Fala galera, tudo bem com vocês aí ó, forte abraço a todos aí, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, deixando um like aí no canal Gratidão sempre, galera, quem estiver vendo esse vídeo aí, se puder dar uma força também Eu agradeço pelo apoio de vocês, deixa seu like, ativa o sininho aí ó Se inscreva no canal pra dar uma força aí, hoje eu vou estar apresentando pra vocês mais uma vez aqui O simulador de avião aqui ó, em tempo real É galera aí ó, em tempo real mesmo ó, o jogo aqui é em tempo real, tá aqui ó, condições de voo Daqui a pouco a gente vem aqui ó, vamos ver aqui ó, o horário que a gente tá aqui ó Se eu tô olhando aqui, 2 horas e 57 minutos realmente né, tá aqui ó, quinta-feira 6 de abril de 2023 em tempo real aqui ó Então vamos escolher aqui nosso avião, aqui tá os modelos de aviões que a gente tá Que a gente pode pegar aqui ó, tem Boeing, eu não vou pegar o Boeing não, que é muito grande Tá sobrevoar o Rio de Janeiro, a gente vai fazer um voo no Rio de Janeiro, vamos pegar esse daqui ó Escolhemos nosso avião, então bora lá pro jogo galera Vai pessoal, ó, tamo no aeroporto aqui do Rio de Janeiro Ó, tamo no Rio aqui, nosso avião já tá ali na pista pronto pra decolar Ó o solzão que tá lá no Rio de Janeiro ó E tamo fazendo voo aqui em tempo real, ó, aqui agora são 2 horas e 53 horas agora Então vamo lá, pronto pra voar Vamos levantar a voa Tá vamo lá Já se eu vira É difícil de decolar hein Tô olhando o trem de pouso agora Conseguimos Vamo lá em direção ao Cristo Redentor hein Ó, aeroporto aqui ó, Dom João Binho Rio de Janeiro hein, tamo sobrevoando o Rio de Janeiro aqui em tempo real pessoal, olha só Que jogo da hora esse daqui ó, simulador de avião Não tenta passar próximo aqui do Cristo Redentor hein Só tem que tomar cuidado aqui com a altitude aqui pra não cair Ó, por baixo aqui ó Lá dentro do avião ó Vamos abaixar um pouquinho pra gente passar bem próximo aqui do Cristo Redentor Ó, cenário bonito Ó, cenário bonito Vai tentar passar bem próximo do Cristo Redentor mesmo agora É só Tem tempo real mano esse jogo Ele é via satélite Ali ó, catedral metropolitana do Rio de Janeiro Vamos passar em frente a catedral agora hein Ó, DJ hein Ó Que show hein Olha só Deixa eu abaixar um pouco mais próximo aqui pra gente tentar passar perto do Cristo Redentor Tentar manter assim ó Porque se eu baixar muito eu caio Aí o avião cai Infelizmente não dá pra gente fazer aquele voo rasar que tá também próximo aqui ó Ali a catedral, o Cristo Redentor tá ali do outro lado mas vamos passar primeiro aqui pela catedral depois a gente vai em direção ao Cristo Redentor ó Ó, tem um pouco de açúcar Ó, o Cristo Redentor já tá lá ó Naquela outra direção ali do lado direito Vamos passar primeiro em cima da catedral e depois a gente vai virando lá pro lado do Cristo Redentor Pessoal se inscreva no canal aí ó Ativa o sininho aí só pra dar uma força pra nós aí ó Muito obrigado a todos que estão vendo o vídeo aí A todos que estão se inscrevendo no canal Muito obrigado mesmo Tem a galera que já comparece nas lives que eu faço a noite aí ó Então pessoal, muito obrigado mesmo pelo apoio de cada um de vocês aí E bora lá continuar nossa viagem aqui ó Agora é pelo céu, agora é pelo ar em Estamos no Rio de Janeiro aqui ó Meu, muito da hora A catedral tá aqui em baixo ó É como vai passar próximo do Cristo Redentor hein Ó Consegui passar o mais baixo aqui ó Consegui passar o mais baixo aqui ó Ó Ó Consegui passar o mais baixo aqui ó Eu tenho que ficar de olho, olha lá Catedral aqui ó Do Rio de Janeiro É passando por cima dele ó Sobrevoando a Catedral agora hein Agora vamos lá pro Rio do Cristo Redentor galera Olha lá ó Olha só o cenário desse jogo aqui Quem fala que isso aqui é um jogo? Um simulador Olha o Cristo Redentor ali ó Agora nós conseguimos passar bem próximo dele aqui de dia hein Olha só Tem que passar bem perto mesmo Mais próximo que a gente estiver aqui ó Sauditar Olha só Nunca liga o Cristo Redentor o ar Há trece Vamos lá. Aí, ó, estamos aqui, ó, o Cristo Redentor aqui, pessoal Está bem próximo dessa vez, olha que da hora, mano Agora eu consegui passar perto mesmo do Cristo Redentor aqui, ó Nossa, mano, passamos tirando tinta agora, hein, que da hora Ah, vou ter que voltar Vamos voltar Olha o Cristo de novo Aqui, ó Ah, sensacional, né, pessoal, olha Tentar voltar agora, mas tem que ir com a câmera de dentro agora Agora vai lá pro Pão de Açúcar Pão de Açúcar Tá bom, vamos ver lá o Pão de Açúcar Que a gente acha aqui, ó Sebrevoi a praia agora Só pra cabana aqui, vamos passar aqui, ó, em frente à praia aqui, ó Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pão de Açúcar Pão de Açúcar Olha lá, pessoal, o Cristo Redentor, tá lá, ó Pão de Açúcar Pão de Açúcar Pão de Açúcar Alô Alô Sacos, maluco Pão de Açúcar Pão de Açúcar Pão de Açúcar Já vou mais baixo que a gente puder aqui, ó O aeroporto está ali, ó Vou tentar pousar aqui tranquilo É sensacional esse jogo, achei muito da hora o gráfico dele, bem real mesmo também Vou tentar pousar agora aqui de volta na aerosol Os carros estão passando aqui embaixo Nas ruas lá tem carro, documentação normal Cara, é muito da hora mesmo, é tempo real, realmente, olha lá Olha os carros de carro Olha lá Aeroporto, vamos tentar pousar aqui Vou achar que é a direção certa para não é que eu vou usar o avião Eu vou achar que é o avião E, tá aí É, é